E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Boa noite, galera. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.